A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos deflagrou a segunda etapa da operação Fake Cards. Essa ação policial resultou na apreensão de vários materiais eletrônicos que, de acordo com a polícia, haviam sido adquiridos por criminosos mediante a fraudes eletrônicas. A operação foi realizada em Palmas e também na cidade de Colinas. As investigações tiveram início, no início de 2023, com a denúncia de uma primeira vítima. Essa pessoa relatou que estava recebendo várias ligações de diferentes empresas no Brasil, alegando que essa vítima havia feito várias compras, inclusive de artigo de luxo. Como isso não havia acontecido, ela registrou esta ocorrência e, a partir de então, com a suspeita de que uma organização criminosa pudesse estar agindo na região, a polícia entrou no caso. Durante a operação, a Polícia Civil do Estado visitou várias residências suspeitas. Na capital, um jovem de 25 anos acabou sendo preso. Na flagração da nova etapa da operação Fake Cards, foram cumpridos dois mandatos de busca domiciliar, os endereços vinculados ao principal suspeito, que se encontravam em um desses endereços, onde foram localizadas dezenas de mercadorias de procedência fluvidosa, inclusive joias e outros artigos de luxo. Foram encontrados também documentos de identidade, produzidos pelo próprio investigado, utilizados para a aquisição dessas mercadorias, bem como abertura de contas bancárias, localizados também notas fiscais em nome das próprias vítimas, além de outros objetos, como cartões de crédito, aparelhos celulares e chips telefônicos. Ainda nesta residência, a polícia também localizou vários objetos para a prática do tráfico de drogas e também apreendeu vários entorpecentes. Ainda no decorrer das diligências, foram localizadas também, em condição de armazenamento, diversas substâncias com aparência de entorpecentes, dentre elas, pinos plásticos contendo tocaína, alguns comprimidos de êxtase, poções de maconha e poções de crack. Também insumos para preparo, para composição de drogas, além de petrechos para fracionamento e utilização dessas drogas, como balanço de precisão, frascos plásticos, isqueiros, chamadores e outros ítens. Além da investigação dos crimes de fraudes eletrônicas, o homem também foi preso em flagrante, autuado pelo tráfico de entorpecentes, já que nessa residência, além da droga, haviam vários apetrechos, ferramentas, utilizadas para a manutenção de uma boca de fumo. A polícia continua investigando essa quadrilha que vinha agindo no Estado, praticando crimes eletrônicos através da internet, utilizando documentos falsos das vítimas. O jovem preso na capital segue na unidade penal da cidade à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto